Essa discussão é muito boa. Depois do Pelé, a Seleção Brasileira teve alguns camisas 10 em Copas, alguns desses camisas 10 em mais de uma Copa. E quem foi o melhor deles, hein? Quem foi? É o assunto de hoje, vinhetinha. A gente escolheu esse tema por quê? Porque tá difícil achar um camisa 10 para a Seleção Brasileira no momento. É, porque o Brasil jogou, né? Pô, a Seleção não tem nem técnico contra mais camisa 10. É, é isso que eu ia falar, né? Para achar uma camisa 10, precisa achar um treinador. Hoje é dia, Jorge, de falar verdades inconvenientes. Hoje é dia de falar verdades inconvenientes. Vamos ferir sentimentos, talvez? Vai, vai ferir sentimentos. Sério? Idolatrias? Idolatrias. Hoje vai ferir sentimentos. Bom, Pelé foi até a Copa de 70. Então, é de 74 em diante, até a última Copa que foi a de 2022, ok? São 13 camisas 10, porque são 13 Copas do Mundo. É isso aí. Alguns se repetiram, como o primeiro que a gente vai avaliar aqui, o Rivenino. Foi o camisa 10 do Brasil em 74 e 78. E tem uma questão, né? Ao longo do tempo, assim, as funções que esses camisas 10 desempenharam não foram necessariamente iguais. Total. Houve algumas mudanças aí. Então, vamos lá. E o Riva? 74 e 78. Vocês querem analisar Copa-Copa? Ou querem fazer uma análise, nesse caso, do Rivenino? Não, acho que é a melhor Copa-Copa. Então, vamos. Vamos lá. Tem que fazer muito diferente. 74 primeiro. A do Rivenino. É, o Brasil terminou em quarto, né? Nessa Copa do Mundo. Ele tem gols. Ele tem gol contra a Alemanha Oriental. Tem gol contra a Argentina. Tem gol contra a Zaire. Acho que é uma Copa que ele não é o craque da Copa. O craque da Copa de 74 é o Cruyff. E eu acho que ele... Mas ele foi bem. Ele fez uma Copa ali na média. Não comprometeu. Teve jogos bons, etc. Então, o Riva, pra mim, começa com nota 6. O Riva de 74. 74. É. O Riva, ele tava ali num momento em que... Ainda tinha muito na memória o que ele fez na Copa de 70. Que ele passou a ser apontado pelo mundo como um extra-classe que, de fato, ele era. Ele chega ali, entre aspas, no auge, né? Ele chega ali na Copa de 74 pra brigar pra ser o melhor da Copa. Acho que ele faz uma boa Copa, mas essa Copa é uma Copa que tem uma característica. E os jogos, quem para pra ver, é uma porradaria inacreditável. E o Rivellino, ele é muito caçado em campo. Ele é muito caçado. Ele apanha muito nessa Copa. Então, acho que ele faz uma boa Copa. Talvez ali naquele momento decisivo contra a Holanda. A Holanda era melhor que o Brasil mesmo. E acho que isso que acabou definindo o Brasil ir pra disputa de terceiro lugar e não pra decisão. Então, acho que foi uma boa Copa. Eu tinha pensado aqui, na minha cabeça, uma nota 7 pro Rivellino. Qual foi a nota do Rivellino? Seis. Seis. É, eu acho que se o Riva conseguisse passar da Holanda, seria uma grande vitória. É isso. Seria ter sido assim, caramba, tirou o time do Cruyff da Copa. É isso. Aí seria gigantesco. É isso. Eu acho que isso baixa a nota pra um seis. É, tá bom. Acho que sim. E o de 78? Cara, o de 78, ele já tem 32 anos. É. E é uma Copa, ele inclusive, quando o Rivellino foi colega nosso de trabalho aqui no nosso saudoso Noite dos Cracks. E ele dizia muito... E grande programa. Grande programa. Ele dizia muito que eu tentava não atrapalhar. Não atrapalhar. É. O Rivellino dizia que essa Copa pra ele é uma Copa muito dolorida física e emocionalmente. Porque ele não pôde jogar, né? Ele joga o jogo de estreia e vai voltar na disputa de terceiro lugar contra a Itália. Aquela bola do gol do Nelinho e tudo que ele joga. Então é uma Copa que praticamente ele não jogou. Ele não conseguiu jogar. Não, temos um candidato a nota zero. É. Eu... O zero não é... A gente não tá avaliando... Eu tenho um conceito. A bola que o Rivellino jogou na carreira. É. A gente tá avaliando as Copas específicas que eu fiz. Ele se machuca e... Eu tenho um conceito. Eu acho que não sei se você vai concordar. E volta quase na disputa de terceiro lugar. Pra mim, tem que ser um cara que de fato impactou numa eliminação ou numa derrota da Seleção Brasileira. Que um cara que realmente tenha decepcionado. Decepcionou de verdade. Que talvez não tenha sido o caso do Rivellino em 78. O Riva não teve condição. O Riva não teve condição. Ele chega pra uma Copa do Mundo que ele não consegue jogar. Tudo bem. Mas isso forçosamente vai baixar a nota dele. Não, não. Vai, vai. É que eu acho que não pra zero. Não empurra ele pro zero. Tá. Seria severo demais. Acho que seria severa. Eu... Como diria Luciano de Mendes. Eu diria Luciano de Mendes. Então, um, dois... Eu iria de uma nota três. Pela minha... Eu me lembro que aqui a gente fez, por exemplo, análise de jogadores brasileiros na Champions. Aí, quando a gente ia falar do Neymar, pô, o Neymar ficou fora de um monte de jogo. Mata, mata, não sei o que. Então, a nota dele tem que baixar por causa disso e tal. Pra mim é nota dois. Tem isso, né? Pra mim é nota três. Três. É. Aí eu acho que... Pô, se jogar o primeiro jogo e só voltar a disputa do terceiro lugar quando a Copa já acabou. O terceiro lugar acabou a Copa, pô. Eu acho que é nota um ou dois. É, vamos no dois então já. Aí eu acho que não é por culpa do Rivellino, né? Esse um ou dois. É porque as circunstâncias foram ruins pra ele. Zico. Primeiro Zico na Copa de 8. 82. Esse jogou bola nessa Copa. Baita seleção de 82. Foi artimeiro do Brasil nessa Copa, né? O Zico fez nessa Copa quatro gols e deu quatro assistências em cinco jogos. É, pô. Jogou muito. Cinco jogos. Porque joga os três da fase de grupos e os dois da segunda fase, que antigamente era uma segunda fase. Segundo grupo, né? Eram quatro grupos de três. E você jogava duas vezes, ele jogando contra a Argentina e contra a Itália. Então ele fez quatro gols e deu quatro assistências. É muita coisa pra cinco jogos, né? Fica a marca ali de não ter passado. Mas ele vai bem no jogo decisivo, né? Ele vai bem no jogo contra a Itália. Dá assistência pro Sócrates. Ele cria várias jogadas. Ele cria a jogada do gol do Sócrates. Não, é por causa dele que o Brasil perdeu aquele jogo. Ele sofre um pênalti que o hábito não dá, que o Gentili rasga a camisa dele dentro da área e o hábito não viu, na época pré-Var. Eu acho que pra mim é uma nota nove. É, eu vou com oito. Pelo fator Itália, Paulo Rossi, por qual fator? Eu acho que porque o meu nota nove, na minha lógica, o meu nota nove, não vou revelar ainda qualquer, mas ele jogou mais, ele jogou tanto quanto o Zico na competição e o Brasil foi mais longe. Tá. Chegaremos lá. Eu acho que como atuação do Zico é, inclusive, é melhor do que esse outro, né? É, o papel que podia ser feito foi isso. É, é, eu acho que não é que tenha faltado algo ao Zico no jogo de eliminação. Acho que sobrou ao Paulo Rossi. Sobrou ao Paulo Rossi, sobrou os erros defensivos que passam pouco pelo Zico. Eu não sou um hater do nove, do Zico de 82. Eu acho que esse nove é bem justo. Tá bom. Bem justo. E o Zico de 86, aí a gente tem uma marca importante, né? Aqui a gente vai ter que falar uma parada, porque é o seguinte, vamos lá. É aquele teu critério que você agora há pouco discutiu. Exatamente. Primeiro vamos falar de lesão, né? Tá. Porque o Zico também chega machucado na Copa... Na verdade, ele se machuca, né? É diferente do Revenino, né? Ele chega meio baleado. É, na verdade, o Zico, inclusive, também já falou também. Boa. O lógico, o racional era o Zico não fosse. O racional era que o Zico falasse assim, ó, Não dá pra mim. O Zico tinha tido, no meio de 85, a lesão do Márcio Nunes. Entrada criminosa. Entrada criminosa, que é uma coisa assim, que praticamente explodiu o joelho do Zico. Ele falou que o normal era ele não ir. Só que o Tele insistiu, falou, Quero contar com você e tudo. Muita gente insistiu e ele acabou que foi. Então, logicamente, ele não tinha condição de jogo praticamente na primeira fase. Se recuperando, fazendo fisioterapia 20 horas por dia. Entra contra a Polônia. Ele estreia contra a Irlanda, né? Ele estreia no terceiro jogo. Contra a Polônia, ele faz um bom jogo. Ele joga bem. Inclusive, tem um pênalti. Tem um pênalti contra a Polônia. Que o careca dá a bola pro Zico bater. E o Zico fala, bate você que você tá brigando pela artilharia. E o Zico, uma vez, falando pra mim, num depoimento que a gente pegou, até pra fazer um livro lá, que acabou nem saindo. Ele fala, Talvez se eu tivesse... Eu deveria ter batido aquele pênalti. Porque aí chegaria contra a mais confiante. Porque se eu tivesse batido. Ou eu chegaria mais confiante. Se eu tivesse perdido, eu não bateria contra a França. Bom ponto. Mas ele diz que o careca fala pra ele bater. Ele fala, não, bate você que você tá brigando pela artilharia. O careca tava brigando pela artilharia. Mas ele joga bem contra a Polônia. No jogo contra a França, ele dá um passe absurdo pro pênalti que o branco sofre. É um passe absurdo. Ele pega a bola na meia-direita. Todo mundo chega. Ele vai dar um tapa assim. A bola quica. O branco vem na diagonal. E ele sofre o pênalti. Ele bate e perde. E depois faz o pênalti dele na disputa de pênalti. Quando tem a disputa de pênalti, o Zico faz, bate de novo. E converte o pênalti dele. Assim, a gente deu o que nota pro Rivelino? Dois pro Rivelino. É. O Zico é mais relevante pra eliminação do Brasil do que o Rivelino. Como culpa? Claro. Ele perde um pênalti no tempo normal que daria a vitória pra seleção brasileira. Eu... Por isso é que eu achava que o Rivelino tinha que ser 3 e o Zico tinha que ser 2. Não, pra mim o Zico de 86... É porque a briga do zero, pra mim, né? Já vou antecipando aqui porque ela tá na sequência. É entre um cara que perde o pênalti no jogo decisivo e um cara que inexiste na Copa. Porque esse cara não jogou a Copa do Mundo, que é o Silas, da Copa de 90. E aí a gente precisa discutir o que que pesa mais. O cara inexistir numa Copa do Mundo... Ser o camisa 10 e inexistir, ou um cara que tem uma influência na eliminação. Pra mim o zero é o Silas porque ele, em perfeitas condições, era reservaço. É isso, é isso. O Zico, baleado na Copa, fez mais do que o Silas em 90. O passe pro branco, né? Só ele cria o pênalti que ele perde. Converte o pênalti na disputa. Ele cria o pênalti que ele perde. Então assim, o Silas estava em perfeitas condições e não conseguia ser minimamente titular. O Zico, se tivesse em condição, provavelmente ele seria o titular. Precisamos também levar em consideração que o Silas era parte de uma seleção problemática, né? Que foi a seleção de 90, né? Mais ou menos. Porque a seleção de 90 é a seleção que ganha a Copa América de 89 e o Silas é titular do time. A seleção que ganha a Copa América de 89 no Maracanã, 1x0 o gol do Romário no Maracanã, o Silas era titular do time. Em um ano, ele sai de titular do Brasil campeão da Copa América. Que o Brasil não ganhava via 49, mas 50 anos. O Brasil ganhou 40 anos, né? 40 anos. 40 anos, ganhou em 49 e ganhou em 89. Ele era titular do time e ele deixa de ser titular do time em um ano a ponto de quase não entrar. Ele entra... O Silas joga, acho que pouco, joga... Ele joga 8, 4, 12, 6, 18. Ele joga 18 minutos na Copa. É isso, ele desiste. Ele joga 18 minutos na Copa inteira. Kaká jogou mais que ele em 2002. Então, assim, o zero pra mim é o Silas. Eu topo, mas acho que o Zico tem que ser nota 1 pra mim. Mas eu iria de nota 2 porque acho que nota 1 não é outra. A gente não tá sendo mais rigoroso com a ausência do Silas, com a pouca minutagem do Silas do que foi com a do Rivelino de 78? O Rivelino jogou mais, né? O que tem lesão, né? O que tem o fator lesão, né? O que tem lesão. E o Rivelino jogou mais. O Silas estava em perfeitas condições. Entendi, entendi. Porque independente da motivação, assim, a minutagem é baixa. É baixa. Tanto de um quanto de outro. Não, mas é mais do que o do Silas. O Silas jogou... Ó, 82 pra 98. Não tô considerando a creche. 8, 86, 12 minutos. 8 mais 4, 12. 84, 6. Ele jogou 18 minutos. 18 minutos é brincadeira. Não, mas beleza. Eu compro o Silas 0, acho que tá beleza. E o Zico vai pro 1? E o Zico seria o meu 1. Eu achava que o Zico tinha que ser 2, mas beleza. Pra mim, é. É que vai ter um outro no 1. E eu achava o Rivelino 3. Vai ter um outro no 1 pra mim. Hoje vai ser mais difícil, porque a gente tem menos nomes pra preencher todas as notas. Mas tudo bem, não tem problema. Pode botar... Hoje é perregaço, tá? Zico 86 no 1. Pode botar no 1. Então, pra você, o que foi decisivo aí foi a pena do pênalti. Ah, eu acho que é muito relevante. É muito relevante. É uma pena. E aí tem toda aquela... Tem uma frase que eu acho verdadeira e servia pro Messi até a última Copa. O Messi não tinha Copa, né? O Messi não ter Copa era problema da Copa. E pra mim serve o mesmo pro Zico. O Zico não ter Copa é problema da Copa. Sem dúvida alguma. Porque é uma pena, mas é uma verdade, gente. Precisa ser verdadeiro aqui, tá? Verdades inconvenientes, como a gente falou. O Zico foi relevante. Aliás, é o principal fator da eliminação de 86. É o rosto lembrado da eliminação. É o momento chave do confronto. A gente não pode esconder isso em nenhum momento. Sem dúvida. Raí, Copa de 94. Foi a Copa do Tetra. Aí é que tá. Tem caras aí, tanto o Raí quanto o Rivaldo, que a gente vai ter que avaliar como campeões do mundo. Aí eu acho que muda um pouquinho de figura. E tinha uma expectativa muito grande no Raí, né? Eu acho assim. Foi muito abaixo. Eu acho que aí eu vou usar o mesmo critério que eu usei pro Silas. O Raí não foi titular do time estando em perfeitas condições. Eu acho que pra mim ele é 2 e o Rivellino é 3. É, mas é que eu acho que o Raí, diferente do Silas, o Raí entra nas quartas de final 45 minutos. Ele joga 45 minutos das quartas de final. Ele entra no lugar do Mazinho. E na semifinal também ele... Não, nas quartas ele entrou faltando 9 pra acabar. Ah, não. Então é na semifinal. Ele entra no intervalo na semifinal. Desculpa, perdão. Na semifinal ele joga 45 minutos. Então ele joga, né? O Silas não joga no final das quartas. Não, não, não. Mas o que eu tô dizendo é em relação ao Rivellino. O Rivellino não joga em 78 porque ele tá machucado. O Silas, o Raí, ele começa jogando... E o Raí perde a vaga pro Mazinho. Ele começa a titular contra a Rússia, faz um gol de pênalti. Faz um gol de pênalti. Ele joga tão mal que o Parreira pega um lateral pra jogar de meio campo. Pra azeitava, né? Isso já contra os Estados Unidos, né? Acho que já contra a Camarões. Já contra a Camarões. Já contra a Camarões. Já contra a Camarões. E aí ele fala, pô, o Raí não tá me dando nada na parte de criar. Eu vou botar alguém que tem uma qualidade. O Mazinho era muito bom tecnicamente. As pessoas não lembram, mas era muito bom. Era um lateral com capacidade. Não, o Raí é titular contra a Camarões. É. Joga também? É, agora eu vou ver o Brasil e a Suécia. Suécia da primeira fase, né? Isso, tem que tomar esse cuidado aqui. Então o que acontece? E aí ele perde a vaga, o Mazinho entra pra compor e... Enfim, depois ele vai jogar 45 minutos. Exatamente, ele perde a vaga. Ele perde a Suécia. É ainda na primeira fase, mas não é no segundo jogo. Depois ele bota. Então assim, pra mim, eu acho que ele é 2 e o Rivelino é 3. É, eu acho que tem um argumento bom. Porque o Rivelino tá amascado. Porque tem uma questão de perda de vaga, né? O Rivelino tá amascado, né? Talvez ele seja o único 10 desses todos que perdeu a vaga na Copa. O Silas não conseguiu ter a vaga. Isso. Eu acho que é um bom argumento. Cara, você perder a vaga de 10 ainda na primeira fase da Copa é algo muito sintomático, né? É um bom ponto, é um bom ponto. Eu troco, hein? Eu compro a prova do VSR. Acho que é um bom argumento. Ótimo critério. Tá justiça. Eu acho que... E o Raí tava no PSG na época, né? Ele era o cara do time. Gente. Ele não era o Romário. O Romário, a gente vai lembrar sempre da história, que ele quase não foi convocado pra Copa. O ciclo todo, o Romário chegou no final. O cara de 94 era o Raí. Quem acompanhou aquela construção daquele ciclo de Copa, o Parreira monta aquela seleção em função do Raí. É, é mais ou menos como a galera que tem hoje, molecada de hoje, é. Chegamos pra Copa de 2022 e o Neymar cai no terceiro jogo da Copa pro Bruno Guimarães. Sai o Neymar pra entrar o Bruno Guimarães no time. Boa comparação. É bizarro. Não tem como. A gente não pensa num negócio disso. E aquele time foi montado em função do Raí, só que o futebol dele nessa... Tudo bem, ele sai do São Paulo depois da Libertadores de 93. Então, assim, no ano, sai campeão, jogando pra cacete, inclusive, contra a Católica. Mas naquele ano, é o ano da adaptação dele em Paris, muda tudo. Então, assim, nesse ano, ele meio que implodiu o estilo de jogo. Aí o Parreira teve que ir buscar o Romário porque o Evair se machucou. Isso tem que ser sempre dito. O Evair se machuca contra a Venezuela. Se ele não tivesse machucado, o Parreira não chamaria o Romário. Apesar de todo o clamor da época. É, não chamaria. Vamos botar as coisas na verdade. E talvez o Brasil não estivesse na Copa pela primeira vez na sua história, pela teimosia do Romário. Eu acho que até na Copa ia, mas ganhar não sei se ganharia sem o Romário. O Romário fez no Maracanã contra o Uruguai. É que o empate servia. O 0x0 servia e o Uruguai era horroroso. O time do Uruguai era horroroso. Mas tudo bem, mas enfim. Foi essa Copa que o Brasil perdeu pra Bolívia. Essa eliminatória que o Brasil perdeu pra Bolívia. Foi lá em La Paz. Primeira derrota da história do Brasil. Falha do Tafarel, né? Falha do Tafarel. Jogada de linha de fuga. Agora tem Rivaldi em dose dupla. Primeiro o de 98. O de 98, pra mim, é o que brigaria pelo 9. Junto com o Zico de 82. Rivaldo de 98. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Ele foi relevante demais nas quartas de final contra a Dinamarca. Mete dois gols. Um gol de cavadinha no Smash, que não é qualquer goleiro. E depois uma porrada de fora da área no cantinho. Depois que a Dinamarca já tinha empatado o jogo 2x2. Um sanhaço do cacete. Ele pega a bola, traz o pé esquerdo, bate cruzado. No jogo controlando. Ele dá um passe. Pornográfico. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Perfeito? Perfeito? A palavra é essa. Pornográfico. Não sei se posso falar de novo, porque o YouTube vai derrubar. Pornográfico. Não, é isso. Para o Ronaldo. O Rivaldi em 98, havia muita crítica em cima dele, porque ele não fazia o que fazia lá no Espanha e tudo. Acho que ele nem tinha ido para o Barcelona ainda. Ou já estava. Ele estava no Barcelona. Já estava, é. Já estava, porque ele tinha chegado em 97 no Olacorunha e já tinha ido. Aí diziam, não faz nada. Mas ele joga muito. Num cenário muito parecido com o Brasil de 94. Por quê? Porque o Zagallo escala a seleção brasileira na convocação, que é uma maluquice. Na convocação ele falou, o time vai ser Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Sampaio, Dunga, Giovani e Rivaldo. Na época era Romário e Ronaldo. Ele escala o time. Aí no intervalo do primeiro jogo, o Zagallo tira o Giovani e bota o Leonardo. Brasil e Escócia. Brasil e Escócia. É quase o que o Parreira fez com o Raí. Pô, o Raí não está funcionando para armar? Eu vou botar um cara para brigar no meio ali. Brigar não, mas para dar consistência ao meio. E aí a armação passa a ser toda do Rivaldo. O Ronaldo armava muito aquele time que estava voando, mas passa a ser toda. E ele constrói, a primeira fase dele é boa, construindo jogadas. Decide contra a Dinamarca, joga bem contra o Chile, joga muito contra a Holanda. Para mim é 8 ou 9. É 8 ou 9. Eu tinha montado essa briga para 8 ou 9, ex-Zico 82 de Rivaldo. E o meu 9 era o Rivaldo, na frente do Zico de 82. Mas acho que está tranquilo os dois na nota 9 aí. Então pode ser os dois na 9. Tem que preencher a nota 8 aí. Acho que vai preencher. Tranquilo? Não tem tanta certeza de tranquilidade ainda não. Tudo bem. Talvez a gente tenha que escorregar esse Rivaldo 98 aí. São 13 nomes para 11 locais. Para 11 notas. Não, calma aí. Isso aí esquece. Calma aí, isso aí é nota 10. Isso aí é 10. Já temos o 10. Isso aí é 10. Já temos o 10. A produção está provocando. A produção está provocando. Você queria botar quem na nota 10, o diretor? Nem pergunta. Não tem jogador no Líder. Não jogou no Líder. Ninguém jogou no Líder. Não, ele poderia querer botar o Raí, né? Porque é São Paulino também. Ou Kaká. Kaká também. Rivaldo 2002, gente. É, gente. Discussão se ele foi o melhor da Copa. Tem gente que... Tem muita gente... Não acho. Eu não acho. Eu acho. Então, olha aí. O Rivaldo é o melhor jogador da Copa de 2002. Melhor que o Ronaldo. Eu não acho que o Ronaldo foi o melhor. Ele é o melhor jogador. Inclusive, tirou... Mas o Rivaldo jogou muito. O Rivaldo tirou o Brasil das merdas em todas as... Bélgica e Inglaterra, né? Primeiro jogo contra a Turquia, Brasil perdendo. Ele dá uma assistência parecida com aquela lá da Holanda para o gol do Ronaldo. Tudo bem que o Ronaldo se esticou lá. O Ronaldo acha mais a bola nesse de 2002 do que em 98, né? Tudo bem. O Ronaldo que vai achar a bola. Tudo bem. Ele vai achar, mas é uma assistência dele. A única coisa ruim desse jogo é a simulação ridícula. É, a simulação ridícula dele. Pênalti que o Luizão deu uma moral para nós e o Juizão... Ele bate o pênalti. Você, por onde estiver, meu camarada, juiz desse jogo aí, porra, que Deus te abençoe, irmão. Fique muito feliz e seja muito feliz. Uma verdadezinha inconveniente. O Brasil já teve algumas vantagenzinhas com a arbitragem da história das copas. Mas só para constar, a abagação do pênalti não é absurda, tá? É que ela é fora da área, né? Não, então. Aí é que tá. Ela começa fora da área e se estende até a área. E ele deu na hora. Mas não é absurda, não. Não tem tanta certeza que ela se estende para dentro. Pode pegar, pode pegar. É que ali, acho que talvez ele tenha sido muito, muito coisa. Eu não quero discutir os detalhes disso. Eu sou fechamento dele. Eu tô com ele, pô. Até o final. Ele deu pinta para a gente, pô. Não, mas não é ele, não. Porque mais é o... Porque esse jogo tem que ser um a um. A expansão, né? Mais é o... É o fera do Brasil e Bélgica. Ah, do gol do Vilmot. O cara do jamaicano, o jamaicano. Que país fantástico. Que é, porra. Jamaica, um abraço para o Jamaica aí. Porra, o Vilmot sobe lá no Rock Jr. Pá, cabeçada para baixo. Não, tem que citar o cara. Vou pegar o nome dele. Um abraço para o Jamaica aí. É, esse não é. Ah, eu acho aqui rápido. Não, Pedengarce, acho que é o nome do cara. Tá. É, procura aí o nome do fera do Jamaica. O Vilmot sobe livre. Tá, na cabeça, aí ele. Falta. Nas costas do Rock Jr. O Rock Jr. O Rock Jr. não entendeu. O Rock Jr. ficou com uma cara assim e falou, o que que tá rolando, irmão? Aí o cara deu. E nesse jogo o Rivaldo foi bravo demais. Então, é isso que eu tô falando. O Rivaldo tira o Brasil da merda em todo o lance. Contra a Turquia, ele bate o pênalti. Ah, bater pênalti é mole. Peter Prendengarce. Prendengarce. Eu falei. Um abraço aí, ó. Deve estar na Jamaica deitando e rolando hoje. Eu me lembro que ele apitava com uma cordinha com as cores da Jamaica. Olha aí. Aí o Annaldo. Só que as cores da Jamaica, quais são? Verde e amarela. É isso. E aí o cara dizendo, ele apita com as cores do Brasil. Aí começou o pessoal balão, sério. Da TV belga, o narrador lá tava desesperado. Ele apitava com a cordilha. Exatamente. Então, vamos lá. Bateu o pênalti contra a Turquia. Ah, mas é pênalti. Beleza. Não, bateu o pênalti. Vai lá e bate. Tem gente que vai lá e perde. Tem gente que nem vai. Inclusive que o Zico tá lá porque perdeu. Tem gente que nem bateu, vai. Tem gente que nem bateu, vai. Contra a Bélgica, ele tira o Brasil da merda. O jogo 0x0, ele dá uma porrada de fora. Esse jogo foi mesmo, hein? Contra a Inglaterra, ele faz o que eu acho o gol do título. Porque se ele não empata o jogo no intervalo, Ronaldinho pedala. Que ali, pra mim, se você leva em consideração mais assistência contra a Turquia na estreia, essa jogada do Ronaldinho é 90% do Ronaldinho. Tudo bem, mas então, a batida do Rivaldo é de sinudo. Ele ajeita o corpo, né? Ele vem ajeitando o corpo. Ele ajeita o corpo, a dar em cima dela, ela bate parede na rede. E é o que o Vitor falou, o momento psicológico. Porque o gol do Naterra sai numa falha. Numa falha do Lúcio. Grave, se eu não me engano... Matou na coxa, matou a seleção brasileira. Esse gol é 43 do primeiro tempo. Se vira 0x0, se vira 1x0 em Naterra, ia ser um pau com formiga pra virar o jogo. Como é que é? Pau com formiga pra virar o jogo. Então, assim, ele tira e na final ele acaba participando dos dois gols. O primeiro, ele dá uma fomeada, é verdade. Que aquela bola era, Ronaldo dá, ele devolve no Ronaldo. O Ronaldo dá um tapa e corre pra trás. O Vampeta já falou que ele não ia tocar a bola pro Ronaldo, porque aconteceu o que o rival temia, né? Que era o Ronaldo fazer os gols e ele virar coadjuvante. E aí, depois, ele dá a assistência do corta-luz, que é uma coisa de maluco. Pra mim, o melhor jogador da Copa, pra mim e pra uma outra pessoa, sabe quem é? Luiz Felipe Scolari. Diz que o melhor jogador da Copa do Mundo foi o rival. Eu não acho uma opinião absurda, eu não concordo. Eu vou com o Ronaldo porque é um gol na SEMI, dois nas finais. Eu acho que é relevante, mas eu acho uma opinião absolutamente plausível de se ter. Na verdade, estamos todos errados. O melhor foi Oliver Kahn. Ganhou o prêmio, inclusive, na véspera da final. É brincadeira, né? Ronaldinho Gaúcho, 2006, temos um problema. Temos um problema. Esse quadro tá muita nota pro Ronaldinho. Essa é a seleção do tal do quadrado mágico, não é? 2006. A seleção do quadrado mágico. Esse quadro tá muita nota pro Ronaldinho. Não tinha nada. Quer dizer, no papel até era, mas na Copa não foi. A gente precisa cumprir o requisito de preencher as notas. O 4 tá muito pro Ronaldinho. Tu acha que tá muito? Tá muito pro Ronaldinho. Tá muito pro Ronaldinho. Muito, muito, muito. O Ronaldinho é, junto com... Eu falei de jogadores que atrapalharam. De todos esses daqui, é a maior decepção. Disparado. Ah, é. Disparado. Disparado. É. Disparado. É, é, é. Porque tu esperava muito do Silas. É verdade. Não. Tu esperava mais... Zico machucado. É, não. Tu esperava mais do Raí... Ronaldinho melhor do mundo campeão da Champions. Tu esperava mais do Raí em 94 do que... Não pega pra você. Rivelino machucado. Tu esperava mais do Raí em 94 do que o Ronaldinho. Não, é a maior decepção. Não, e tem uma parada. O Ronaldinho Gaúcho, desculpa se você só é impactado hoje em dia. Verdades e inconvenientes. É. No programa de hoje, pra Verdades e inconvenientes. Provavelmente você é impactado até por coisas da TNT Esporte, que é um absurdo que a TNT faz endeusando o time do M6. Eu tô falando da empresa que eu trabalho. É um absurdo. Não, não. Enaltecer da carreira do Ronaldinho. Não, tem uma foto. Mas enaltece a seleção de 2006 que era uma merda de seleção. Não, mas do papel era linda. Tem uma foto. Do papel. Eu preciso citar nomes aqui. Isso aí não é pra frente. Isso é pra trás. Eu vou citar nomes aqui. Não é pra frente. Você não tá endeusando uma coisa que ainda vai acontecer. Você tá endeusando uma que já aconteceu e foi uma merda. Um fracasso. Eu vou citar nomes. Eu vou citar nomes aqui porque eu não tenho vergonha. E eu não tenho medo de ser cancelado. Não tem medo de represá-lo? Senhor Otávio Freire, nosso produtor de MFM, tem meta. Toda sexta-feira ele bota o time de 2006 lá. No Instagram da TNT Esporte. Toda vez que você vira o time de 2006, é o senhor Otávio Freire. Ele vai invocar o ativo 14 que foi citado e vai pedir direito de resposta a qualquer dia. Vai pedir. Cara, esse time não jogou nada. E o Ronaldinho foi o pior dos quatro. Mesmo o Ronaldo gordo, o Adriano foi pro time reserva, ele foi o pior dos quatro. A forma física do Ronaldo é uma coisa assim, vergonhosa. Mas o Ronaldo mexe no... Se chegar na Copa do Mundo desse jeito, cara... Desculpa. Se chegar na Copa do Mundo... Desculpa, né? Cagando como o Roberto Carlos, por exemplo, chegou. Chegaram lá pra bater recorde. É, puxa. Mas o Ronaldinho foi o pior de todos. O Ronaldinho conseguiu ser o pior deles. Apático. E era o melhor do mundo, gente. O melhor do mundo tinha acabado de ganhar a Champions. Sei lá, tinha um mês que ele tinha ganhado a Champions. E tinha jogado pra cacete na final, como a gente falou aqui no programa de finais de Champions. Tem uma pedalada contra a Austrália que ele vai contra o marcador, ele pisa na bola e cai no chão. De cara no chão. É vergonhoso. Quatro tá muita nota pra ele. Tá muita nota. Uma seleção que tava com foco... Esse Ribeirinho aos poucos, ele vai ganhando cancha. É, é, é. Pra mim é um ou dois. É um ou dois. Sério? Não tem. É que o zero não pode. É, mas como a gente tem que preencher todas as notas e não tem muitos nomes, eu acho que a gente vai ter que empurrar alguém pra frente. Deixa eu ver. Não, pera aí. Deixa eu ver aqui. Sobrou um quatro. Não. Não vai ser preciso? Acho que não vai precisar. Tá, então... Nas minhas não precisa. Então, vamos deixar ele aí na... Dois, é isso? Dois ou três que você falou? Eu acho que dois. Vamos deixar ele na dois e aí a gente vê se vai ser preciso... Acho que se bobear, até um. É um. É um. Esse Ronaldinho é um. Pode ir pra um. Esse Ronaldinho é um. É um. Que é uma vergonha a Copa dele, gente. É uma vergonha. É uma vergonha. Não vai colocar dois no zero. Não, não. Mas o do Silas ele não vai, né? O Silas ele não vai. O Silas ele não vai. É. Então, vamos lá. Kaká, África do Sul, 2010. Também chegou quebrado, né? Chegou quebrado. Ele tem uma... Ele já falou em entrevista, aliás, é uma pena, assim. Ele falou que ele chorava no ônibus pós-jogos com dor no joelho. Nossa Senhora. Acabava o jogo e ele sentia dor. E no pubis, né? É. Mas na Copa o principal era o joelho. Ele sentia muita dor. A lesão do pubis ainda já era uma coisa recorrente. Se essa Copa fosse em 2008, talvez, hein? Nossa Senhora. Nossa. E aí tem uma questão. Que ele foi expulso num jogo, né? Ele expulso contra a costa do Marfim no segundo jogo. Não joga contra Portugal. Mas acho que faz até um... Ele faz gol nessa Copa? Não faz gol. Não faz gol. Ele até vai bem contra o Chile. Ah, não. As oitavas. É que tem a bola que a gente... Lembra que ele fez gol, mas o Stecklenburg pega, né? Na Holanda, é. Que ele bate e a bola vai lá no ângulo. O Stecklenburg vai lá buscar a verdade. Eu acho que esse Cacá aí, como ele chegou muito quebrado na Copa, não conseguiu entregar. E foi expulso. E foi expulso, ele vai pra nota 4 aí. Aceito. Fechou. Agora, o assunto é Neymar. As três Copas do Neymar. 14, 18 e 22. Muita gente pregava já a convocação do Neymar nessa Copa do Cacá aí. De 10, é. Neymar e Ganso. Estavam surgindo no Santos e tal, mas o Dunga não levou. Só lembrando... Cacá, nota... 4. Só lembrando que eu falei na época, que agora é mole dizer, na época eu falei que eu levaria o Ganso como reserva lá pra ver o que ia dar, mas não levaria o Neymar na época. Você tava lá na coletiva da convocação, lá na Barra, em 2010? Não me lembro. Eu tava lá. Não me lembro. Não sei se você foi comigo lá. Não me lembro. Não, acho que eu não tava. E assim, era o que... Aí você foi num hotel, num salão de um hotel. Você tinha, sei lá, mais de 100 jornalistas do Brasil inteiro e só se falava nisso. Só se falava Neymar. E eu tenho uma outra verdade inconveniente sobre o Neymar, só que ela é pra uma outra pegada. Tem gente que trata as Copas do Mundo do Neymar como tragédias. E é uma mentira. É uma mentira. As Copas do Mundo do Neymar são, em média, boas. Em médias. A gente tem uma Copa muito boa do Neymar, que é essa, a primeira. Copa de 2014 do Neymar. Ele era o melhor jogador da Copa, pra mim, na fase de grupos. Aí ele foi quebrado. É, ele é o melhor jogador do Brasil na Copa, na fase de grupos. Ele faz uma oitava de final, nota 6. Ali ele cobra o escanteio pro gol do Davi Luiz, se não me engano. Faz o gol de pênalti dele, que era um pênalti nervoso. Era um pênalti muito nervoso, porque ele bate. É um baita batedor, diga-se de passagem, né? Ele faz uma quarta de final contra a Colômbia bem da boa. Joga bem, constrói jogo, bate o escanteio, que sai gol. Dele que sofre a falta do Davi Luiz, se não me engano. Não tenho certeza. Mas ele faz um bom jogo. E a verdade é que ele faz uma Copa que, se ele não é quebrado... E eu não sei o que poderia acontecer. Não, aquele Brasil é a Alemanha. A Alemanha, pra mim, continuava o favoritasse. Não, o que aconteceria, não. O Brasil perderia. Eu acho que o Brasil perderia. Mas seria um outro jogo. Não sei se tomaria 7, mas perderia. Eu acho que é uma Copa pra entregar um 8 pra ele com tranquilidade. Eu acho que o Brasil seria, talvez, não seria um trator que atropelaria o Brasil, mas seria um carro. Seria atropelado de algum jeito. Eu acho que é uma Copa pra entregar um 8 pra ele com tranquilidade. Assim, tem alguns contextos. Era a primeira Copa dele. É. Isso, precisa levar. 22 anos, né? Claro, 22. Era uma Copa que tinha uma tonelada... É o camisa 10 mais novo da nossa lista? Talvez, né? Olha, eu acho que é. É, é o mais novo da nossa lista. É, é o mais novo que o Kaká, né? É, é o mais novo da nossa lista. O Kaká já era velho. O Kaká já era velho. O Kaká tinha ido em 2002, né? Como reserva e era 22, se eu não me engano. Primeira Copa dele. Era uma Copa de um peso gigante no Brasil. Sim. No Brasil. A gente lembra, a gente lembra que a pressão como é que tava. O Filipão chegou a reunir jornalista pra pedir, pô, dá uma maneirada que tá muito, né? Tudo mais, enfim. Era uma Copa no Brasil. Acho que ele faz um bom, uma boa primeira fase. Acho excelente. Tem lá, que seria melhor se não fosse o querido Oxô, que eu não sei se vai estar na próxima Copa. Nossa, é verdade. É, mas enfim, deve estar. Ele entra em criogenia e volta. Exatamente. Então assim, e acho que no mata-mata ele assume a condição de ser o gerador de jogo, mas é muito marcado, mas acho que no geral ele faz bem até a ajoelhada lá do Zúniga. Eu acho que oito é muito, mas eu acho que aqui pra gente compor, eu acho que vai ter que acabar sendo. A não ser que a gente puxe alguém daquele nove e larga o sete pro Neymar aí. É, é, é. Eu acho que o oito pro Rivaldo ficaria mais justo do que o oito pro Neymar. Pô, o Rivaldo levou o Brasil pra final, relevante numa semi. É. Eu achava, eu achava, eu achava o Rivaldo no oito e o Neymar no sete fica mais... Eu acho que o Zico, ele fez uma boa, vamos lá, vamos discutir esse oito e nove aí. Eu não compro esse Rivaldo na oito ainda não. Não. Porque é o seguinte, o Zico faz uma boa Copa, a gente falou, né, os números são ótimos do Zico, mas no jogo decisivo, que o Brasil é eliminado, ele faz um jogo bem bom, a gente até falou que ele fez um jogo bom, mas não decide esse jogo. O Rivaldo, ele, no jogo de noventa e oito, que o Brasil poderia ter caído contra a Dinamarca, ele decide o jogo e na semifinal... Mas contra o argentino, o Brasil também, ele também decidiu. Que é, beleza, vai, tá bom. Ele faz um e dá um passo pra outro. E no jogo da semifinal, o Rivaldo joga pra caceta também. É, joga pra caceta. Metvole, penante dele. Mas na final não joga bem, né? É, mas o Zico nem na final chegou. Mas o Zico nem na final chegou. Você falou do jogo da eliminação, o Zico não foi bem. É porque eu esqueci que a Argentina também era um jogo de eliminação, era um jogo de fase ali, mas também era um jogo de eliminação. E no último jogo de noventa e oito que foi, do Rivaldo, é que noventa e oito tem um contexto que a gente também tem que levar em consideração pra final, que é o Brasil psicologicamente entra em fracasso, não tem final, o Brasil não entra na final. Não teve jogo, não teve jogo, não teve jogo, porque tudo que aconteceu com os bastidores... Tá, dúvida aí, a dúvida aí. O que que que... Se a gente tá valeu, acho que eu tô legal com ele. É, porque senão a gente vai ter problema no camisa oito ali. A questão é se o Rivaldo vai pra nota oito ou não. Acho que você pode escolher, Jorge, porque eu, pra mim, o meu nove é o Rivaldo. Pra mim, o meu nove é o Zico. Vamos ver o que que vocês vão fazer com as outras duas notas do Neymar e aí no final... Ah, acho que as outras notas do Neymar... A de vinte e dois, eu acho que é uma clara nota cinco. Aham. Uma clara nota cinco. É, assim, das três copas, em duas o Neymar teve problema com lesão. Com detalhe. A de dois mil e vinte e dois se parece um pouco, talvez, com o Zico de vinte e seis. Quase nas três, né? Porque a de dezoito, ele chega na merda. É, é, é. Assim, então vamos fazer a de vinte e dois primeiro. Tá. Ele vivia, talvez, chegou a Copa que ele ficou melhor preparado, ele chega a Copa voando. Primeira metade da temporada. Voando, primeira metade dele no PSG. Excelente. Quase tem que ter participação de gol. Só pra uma lesão no primeiro jogo que, na prática, era uma lesão de fim de Copa. Era uma lesão de fim de Copa, a gente tava lá e a gente... Lesão essa que impactou na lesão que ele está agora, inclusive. Exatamente. Lesão essa que impacta na lesão que está agora. Ele colocou em risco, talvez, a carreira dele. Pra voltar nisso. A carreira eu não sei, mas a temporada do PSG... A temporada ele sacrificou. Acabou com a temporada. E ele volta pra fazer uma recuperação a tempo de continuar na gola. E o jogo que ele faz? Ele faz um bom jogo contra a Serra. Faz um bom jogo. Inclusive, ele começa a jogada do gol do Richardson. Não é um jogaço, vai. Ele começa... Um bom jogado. Um bom jogo. Um bom jogo. Um bom jogo. É, ele começa a jogada do gol do Richardson lá, ele começa e tudo. Contra a Croácia, ele faz um golaço. E contra a Croácia, ele faz um golaço, mas ele não faz um bom jogo. Ele tava mal nesse jogo. Na prática, se ele não fosse o Neymar, ele teria que ser substituído. Tudo bem, mas com o contexto de volta de lesão... Tudo bem, é. De uma recuperação acelerada. Contra a Croácia, ele joga bem. Joga bem. Então, assim, pela dedicação dele, pelos minutos abaixo, acho que cabe uma nota 5 ali. Eu acho que se parece até um pouco com a Copa de 86 do Zico, com a diferença que o Zico, quando volta, acaba perdendo o pênalti no jogo decisivo. E o Neymar faz o gol do 1x0, que ia levar a gente pra semifinal e acabou não levando. É muito parecido, né? E o fato do Neymar não bater o pênalti... Vamos lá, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? O Neymar não bate o pênalti em 2022. Cara, muito bem lembrado. Isso não podia passar batido. É, eu... A minha visão das coisas. Minha visão. Eu acho que tem uma parcela dele, mas a maior parcela é do Tite. Pra mim, eu acho que... Se o Tite chega, Neymar, eu quero que você bata... Se acontecer um negócio que você tem que bater o quarto, o terceiro, você vai bater. Então, o bater o terceiro... Minha sensação é que isso não foi combinado antes. Se não foi falado antes. É que o bater o terceiro, muita gente que é do meio do futebol, e a gente tem que respeitar, nós daqui não jogamos, diz que aquilo lá mudar o Marquinhos era terrível. Eu acho que ali tem que entender o seguinte, o Tite queria que o Neymar batesse o primeiro ou o Neymar não queria? A gente não sabe. Acho que o Tite da questão é o primeiro, né? Se a lista é do Tite com o Neymar em quinto... Eu acho que o Tite... Agora, trocar, você ia perder o Marquinhos pra batida, né? Tudo bem que ele errou. Você é um lixo, não bate. Hoje é mole a gente dizer, porque o Marquinhos errou. Mas se você chegar lá... É, talvez se o Neymar batesse o quarto e o Marquinhos batesse o quinto e errasse, talvez todo mundo diria... Tirou a confiança do cara. Tirou a confiança do cara. Tirou a confiança do cara. Tirou a confiança do cara, porque alteraram a obra e jogaram a confiança do cara lá embaixo. Exatamente. É possível. Agora, eu acho que essa coisa de colocar o Neymar pra ser o primeiro ou não, eu acho que era uma briga que o Tite não se sentia forte o suficiente pra ganhar. E por isso não entrou nela. Pode ser. Eu acho. Pode ser. Mas eu acho. Mas historicamente na carreira dele, ele sempre bate o quinto, né? O que é um problema. Só pra constar, historicamente a Olimpíada foi a mesma coisa. Agora, é um problema um comandante de uma seleção brasileira não se sentir à vontade forte o suficiente. E é a sensação que eu tenho, não ter força suficiente pra determinar a ordem de penas que o Neymar vai bater. Minha responsa pra... Grave até. Minha responsa nisso, ela é mais chiste do que o Neymar, assim. Mas apesar do Neymar ter um pouco sem. Mas que essa nota 5 pro Neymar de 2022, tá entregue. E o Neymar de 18? Cara, é difícil esse Neymar de 18, hein? Não é 8. Pode ter certeza. Então, a gente vai ter que discutir esse 8 aí. Eu acho que esse Neymar de 18 tem uma cara de 6 danada, assim. Porque os jogos são truncados. Tudo bem que ele não tava 100%. Vai lembrar, Monique Danilo sempre fala isso, né? O Neymar... É, chegou estupiado. O Neymar, ele garante a permanência dele no grupo, no amistoso que foi na Suíça, se eu não me engano, foi contra a Croácia. Não, foi em Enfield, eu acho. Esse amistoso eu acho que é em Enfield, contra a Croácia, não é? Que ele finge pra cá, corta pra dentro e bate pro gol. Tem quase certeza que é amistoso em Enfield. Então, mas eu não sei se é esse ou contra a Áustria, eu acho. Deixa eu ver aqui. Enfim, a manutenção dele no grupo foi decidida nos dois amistosos finais. Um é contra a Áustria, outro é contra a Croácia. Eu não sei em qual dos dois. Então, assim, ele chega já meio coisa... Croácia, ele mete gol no primeiro minuto, né? É a primeira bola que ele pega, na real. Então, é isso. Qual é o primeiro? Estou vendo aqui, estou vendo aqui. O 4G não está facilitando. É, então o que acontece? Ele chega, mas eu acho que ali ele faz uma Copa boa, ok. Primeiro é Croácia. É, então acho que é isso. Ele garante a vaga dele contra a Croácia, porque ali ele ainda correia risco de ser cortado, de 2018. Acho que ele faz uma boa Copa, mas acho que ali ele se perde em muitas coisas aleatórias ali. Aquela questão de se sentir pilhado, de cair, de ficar rolando. Então, assim, acho que aquilo ali entrou muito na cabeça dele e acho que ele não consegue jogar tudo que ele poderia. Mas, por exemplo, ele faz um grande jogo contra a Bélgica. Nossa senhora! Ele joga bem. O segundo tempo dele contra a Bélgica é excelente. Então, se não é o Courtois, passava. Então, assim, eu acho que ou é 7 ou é 6. Ah, não, acho que 7 muito. 7 muito? 7 muito, porque o Neymar de 2014 jogou consideravelmente melhor do que de 2018. Então, comparando com o próprio, vai a nota 6. Então, vamos resolver a nota 8 aí. Vamos não. Eu vou resolver, né? Você vai resolver. Ai, meu Deus. Quais são as possibilidades? Vem com o Rivaldo. Não, não. Ou passar o Neymar para 8? Não. Não, não. Tá fora de cogitação. Então, aí você se vira. Eu acho que o Zicco é o 9 e o Rivaldo é o 8. Minha nossa. E o Wallace é o contrário. Só um ponto, né? Que o Rivaldo entregou para a seleção em Copa, né? É. Ele é o 8 ou o 10 ou o 9 ou o 10. Exatamente. É absurdo. É absurdo. E o pessoal perturba aí. Ah, ele não faz o que fazer no Barcelona. O cara, assim, ele chegou a final pelo menos em 98, né? É dureza, é muito difícil. É dureza, é dureza. Tem argumentos, acho que, para os dois. Vamos lá. Zico para 8 e o Rivaldo na 9. Porque a gente foi forçado a fazer isso pelo regulamento. Por uma obrigatoriedade do regulamento. O nosso voto original era Zico na nota 9. Como a gente tem que preencher todas as notas... E somos honestos também nesse programa. Porque a gente poderia começar a inventar a história de botar o Neymar na 8. Que a gente não acredita nisso. Claro que não. Para poder encaixar melhor. A gente não foge da raia aqui. Não, não, não. Aí depois a gente se vira para arrumar o que o regulamento exige. Mas na hora de dar a nota, a gente dá aqui o que acha que tem que ser avaliado. Então é isso, gente. Fechamos. Um de 0 a 10 difícil. E esse de 0 a 10 consagra Rivaldo. Que acho que é o cara que... Toda vez que a gente lembrar da trajetória dele em Copas, a gente precisa fazer... Eu não sei se reparação é o caso. Mas colocar o Rivaldo no lugar que ele de fato merece. Como um dos maiores caras que vestiram a camisa da seleção brasileira em todos os tempos. Romário é destaque, é lembrado por 94. Ronaldo é lembrado que tem que ser por tudo que fez. Mas Rivaldo é do tamanho desses caras. Não fica a dever nada para esses caras. E você falou uma parada muito boa, Jorge. Que a gente não sabe o que seria a final de 98 se não tivesse rolado a parada do Ronaldo. Numa dessas ele poderia ter resolvido a final de 98 também. A gente não sabe o que aconteceria, né? É muito grande. E o Zico também, com o time de 82, é muito grande também. É isso aí. Fechamos o nosso de 0 a 10. Segunda-feira que vem tem mais. Para a semana que vem, vale explicar, a gente vai retomar o fluxo normal de gravações. A gente tem gravado programas com a história da final da Champions aí e tal. A gente gravou alguns programas com muita antecedência por causa de viagens e tudo mais. Então agora, a partir da próxima semana, então a gravação normal, semanal, com enquete no nosso canal para a galera decidir o tema, volta tudo o que era antes. A democracia está sendo restabelecida. Sempre, sempre, sempre. Nunca será atacada aqui. Então nos vemos semana que vem. Você vai escolher o assunto do nosso de 0 a 10. Tchau. Tchau. Tchau.